Danilo vai mostrar que não tem nenhum caráter em Cara e Coragem. Abandonado por Rebeca, Danilo vai soltar os cachorros em Célia e falará com todas as letras que ela é uma impostora. Esse segredo ainda vai causar muita dor de cabeça, hein? Então fica ligadinho até o final do vídeo que o Notícias da TV te dá todos os detalhes desse spoiler quente. Nos próximos capítulos, Danilo vai usar Chiquinho pra conseguir a alteração da fórmula secreta pros compradores da indústria bélica. Ele armará um falso sequestro durante o aniversário da criança pra chantagear Moa. O plano do vilão até vai funcionar, mas ele deixará o dublê fora de si. Assim que resgatar o filho, Moa contará toda a história pra Rebeca, que vai se recusar a perdoar o marido. A mãe de Chiquinho pedirá abrigo a Moa. A loira sairá de casa com suas roupas, deixando somente um bilhete de que a separação dessa vez não terá volta, porque eles já se separaram outra vez no folhetim. Enlouquecido, Danilo vai procurar a mulher na casa de Teca. Ao mesmo tempo, a Dondoca vai contar com a ajuda das falsas mãe e irmã pra se instalar no apartamento que Moa vivia antes de ir morar com o Pathy. Logo depois, desesperado, sem notícias da mulher, o vilão vai decidir encostar Célia na parede e vai chantageá-la pra descobrir o paradeiro de Rebeca. Ele vai perguntar por que ela e a filha, Fernanda, saíram de sua casa e a mulher vai explicar que só ficou lá por causa de Rebeca e já que ela foi embora, as duas decidiram ir junto. Danilo quase vai cuspir fogo de tanta raiva e vai questionar onde está a mãe de Chiquinho. Célia vai ficar coada e responderá que Rebeca pediu pra ela guardar segredo. Nesse momento, ele vai explodir de vez e vai afirmar que Célia não é a mãe de sua mulher. Danilo vai gritar aos quatro cantos que forjou um teste falso de DNA pra que ela fingisse ser a mãe de Rebeca e, por isso, a mulher lhe deve lealdade. Desesperada com a ameaça, Célia abrirá o bico e dirá que a loira está escondida na casa do pai de Chiquinho. Transtornado, o vilão irá atrás da mulher e entrará em uma briga corporal com Moa que vai acabar sendo empurrado do alto de um prédio. Danilo vai achar que matou o rival ou deixou a beira da morte e vai fugir da polícia. Será que Danilo finalmente vai ser parado e pagará por todos os crimes que cometeu? Deixe seu comentário aqui, hein? E, claro, acesse o Notícias da TV pra não perder nenhum detalhe da trama. Até a próxima novela. Tchau!